Olá pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo de Roblox, eu vou botar privado todos os vídeos, só vou poder ver, desculpa tá, vou ser o canal do Roblox agora pessoal, foi ruim Pessoal, tem ninguém jogando esse mapa, então vai ser meio chato Vai ser meio chato E aí eu vou tentar fazer um vídeo de um minuto só pra vocês Eu tenho que fazer aqui uma pauta, que só tá aqui pessoal É, se eu não te engano, descer a segunda, a gente tá em estágio zero, porque tá bugado Tá E aqui é pra pôr as balunhas coloridas Vai ser meio chato isso Chato coisa nenhuma Ó Esse é o estágio já Hum, 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 hum Chato Esse é o meu, o Elmi E o Berson Danada de tremedeira da mulher, se ele tá com uma leite Não, é espírito, vem uma cidade É, tá tremendo É que é nível aumentado aqui Pessoal, eu não tava perguntando porque o boneco tava tremendo É, o Berson Eita, mãe, a dor Pegou por os lacos Ai, 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 ai... vai ser difícil O que é isso? 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 É. O que é isso? O que é isso? Dois, dois, cinco meses.